Prontos? O que você tem que fazer é dar um dash no ar e atacar. Eu não sei o quão útil isso vai ser daqui a um tempo, mas eu imagino que vai ter uma utilidade muito boa. É melhor eu aproveitar enquanto eles não pateiam isso, tá ligado? Palavra bonita, pateiam. Enquanto eles não lançam um patch pra arrumar isso, né? Opa, vamos subir no trenzinho P.U.I. aqui, velho. Esse trenzinho subia muito nele, velho. Antes tinha um comando pra você subir, mas enfim. Bom, a gente já fez tudo o que tinha pra fazer aqui, aparentemente em Twilight Town, então... É isso, vamos tretar, vambora. Bom, então vamos partir pro mundo mapa aqui, gente, e vamos ver o que nos aguarda agora. Vamos lá. Ah, detalhe, eu cheguei a jogar um pouquinho, porque eu tentei gravar isso uma vez, só que eu acabei não vendo muita coisa, porque deu pau, mas... Enfim, não importa que a gente tá aqui. Vocês conhecem essa voz, né? A voz mais bonita do rolê. Merlin tem usado sua magia para nos trazer a um lugar onde o tempo não importa. Nós podemos levar o tempo que precisamos para completar nossa treinagem. Ele é a voz da Kyrie. Vocês lembram que ela tá treinando junto com o Lia, no caso, o Axel? Ele tá realmente desculpado por todos os jogadores. Eu falei que era legal. Ele não vai parar de me desculpar. Eu admito que ele levou eles pra um lugar onde o tempo não passa, mas eu não sei. Eles treinarem o tempo que eles quiserem aí. Meu, floresta bonita, velho. Eu nunca uso de admirar isso aí. Eu que sou uma pessoa que gosta muito de florestas, velho. Isso é muito bonito. Eu acho que estou esquecendo algo, não sei o quê. Isso aí é o Axel falando pra ela. Eu acho que isso pode ter algo a ver com você. Olha... Olha a lindeza desse lugar, velho. Meu Deus. Olha isso, mano. Eu queria saber onde eles estão, na verdade. É um paraíso isso aí, tá ligado? É o céu, velho. Cara, que lugar lindo, mano. Meu Deus. Vai ser fácil. Mas eu espero que você fique feliz e alegre da Sora que eu conheço. Não tem um coração que seu sorriso não pode chegar. Ai, que vozinha bonita! Crush Eterna, crush Eterna. Olha a Kyrie aí. Ela ainda está com a roupa do Kingdom Hearts 2 dela. O que está acontecendo? Coisa bonita. Tira essa roupa, deve estar suando pra caramba. Bota uma roupa normal, bota um short aí, um chinelão. Havaianas, velho. Uma carta? Sim. Para o Sora? Tecnicamente sim, mas eu não vou mandar. É mais pra mim. Faça o Merlin. Ele vai entregar pra você. Mas tudo bem. Eu gosto de falar com a Sora. Mesmo que seja no papel. Ah, ok. Ela quer a gente, hein? Acho que ela quer. Acho que hoje vai, gente. Ah, peguei um sorvete. Sério? Sim. Eu pedi a Merlin para pegar esses sorvete. Você sabe, nós colocamos alguns em Keyblades. Tem que celebrar. Você é muito bonita, Lee. Não. Ah... Ele tá admirando a beleza dela. Não, nada. Eu só... Quantos anos ele tem? Eu fiquei em dúvida disso. Estou tentando lembrar do que você esqueceu? Está tentando se lembrar do que você esqueceu? Bem, eu... Sim. Então, amanhã... Você e eu no ringue. Você está pronto? Com licença. Você está pronto? Não segura ali, Lee. Eu prometo? Isso aí é o que a Xion falou para ele quando eles lutaram lá no 358 Barra Dois Dias. Rapaz, que beijo. Porque ninguém mais lembra da Xion, né, depois do que aconteceu no jogo. Ela foi esquecida, mas ela ainda está aqui, tecnicamente. O que está acontecendo? Não... O que está acontecendo? Lee. Eu vou sair. Desculpa. Ok, mas não deem me desculpa. Fica. Em uma condição. Fica. Me chama de Axel daqui em diante. Bem melhor, né? Bem melhor pra gente decorar o nome dele. E ficar chamando de Lee, Lee, Lee. Que porra de Lee, velho. É Axel, mano. Axel é um nome que dá bem mais empoderamento, mano. Tá louco, velho. Axel parece o nome de alguém que vai arregaçar sua cara, tá ligado? O Axel tem 14 a 16 anos no Birth by Sleep e você soma... Ah, então ele deve ter em torno de uns 26, 27 anos, tá. Entendi. Pixe, é velho, hein? Ah, é, eles vão pra Hollow Bastion aí, velho. Eles vão pra Hollow Bastion pra procurar aí pistas pro que aconteceu. Inclusive é Hollow Bastion do Birth by Sleep, né? É, no caso, Radiant Garden, né? Não posso mais chamar de Hollow Bastion. Esse é o lugar. Onde Aqua caiu no Reino das Trevas, depois que ela entrou para salvar o Terra. Ela disse que ele estava meio estranho. Ela viu trevas nele e eles acabaram brigando. E logo depois, os dois deles desapareceram. No mesmo tempo, os guardas encontraram um estranho com cabelo branco, que se chamava Zéanort. Que no caso foi a Cadicine lá o que aconteceu, né? O Zéanort, ele possuía o Terra. Eu gosto desse flashbacks, mas não é muito legal. É, tá falando que viajou no tempo e toda aquela doideira lá durante o que aconteceu. Ele está recapitulando o objetivo do Zéanort, né? Que é fazer uma organização com 13 indivíduos que tenham partes do coração dele. É um Voldemort, só que ao invés de sete, Orcruxes é 13. Resumo. A organização de verdade. E agora querem brigar com a gente. Você disse que a Aqua salvou o Terra. Sim, ela fez. O problema é que não nos notímos. Você lembra o final do curso de Mastery, onde o Master Zéanort fez o seu grande retorno? Certo. Esse é o Zéanort que eu me lembro. Ele já era um cara velho. Por que o seu heartless e o seu no body são mais novos? Porque ele estava usando um corpo diferente quando a divisão aconteceu. Que é o Terra, quando ele possui o Terra. Algum estranho que o Anselm o Wise tomou sob o seu vinho, foi o jovem com o seu corpo que o Master Zéanort possui. Não, não, não. Isso era Terra? O Master Zéanort estava usando Terra? Tava. Sim. O Master Zéanort nos disse que outro em nossa lista pertencia a ele. Ele estava falando sobre Terra. Acontece que a Aqua salvou mais do que apenas o seu amigo aquele dia. É porque o Mickey não sabia que o Zéanort tinha possuído Terra, né? Ele está sabendo agora disso. E o Rick também, no caso. Estão ligando as peças. Onde está o corpo do Terra? Hum. Ah! É porque o Master Zéanort está coletando vasos. Ele acreditou ter duas das nossas luzes. Nós temos a Sora, mas o Terra ainda deve estar do lado do Zéanort. Ele está com a Organização 13? Nós deveríamos avisar a Sora. Sim. Eu queria explorar esse Radiant Garden ali de novo. Parece ser muito legal, cara. Radiant Garden é masterizada, já pensou? Que delícia, cara. Então, vamos embora. Ah, sim. Bem-vindos ao Mapa Mundi. Daqui você pode viajar para novos mundos na sua Gamiship. Ou se você estiver sentindo criativo, pode usar um editor de Gamiship para criar sua própria nave. Caminhos para novos mundos estão abertos. Para visitar o novo mundo, você precisará chegá-lo com sua Gamiship. Quando você chegar até o mundo, você poderá se teletransportar para lá qualquer hora que você quiser. O bistro foi liberado. Você agora pode visitar o bistro do pequeno chefe daqui do Mapa Mundi. Não se esqueça que você não poderá cozinhar, a não ser que você tenha alguns ingredientes. O Gumishop foi liberado. Visite o Gumishop para comprar partes da sua Gamiship. Enfim. Essa parada aqui é basicamente a parada resumida de toda a Gamiship. É um mapa resumido. Então, aqui tem várias opções. Tem o Gumiditor, Gumishop, Information e a nossa garagem. Se a gente vir aqui no Embarcar, você pode escolher o destino do mapa. Se você quiser, pode apertar o quadrado para marcar um lugar de interesse antes de você ir. Então, aqui, a gente movendo o analógico direito, a gente pode virar o mapa aqui em todas as direções. Bacana. E com o analógico esquerdo, a gente pode selecionar. Tem umas esferas do tesouro aí no meio. Porque, assim, o mapa principal das Gamiships é aquele que a gente viu na outra parte, que é o mundo aberto. Só que aqui, basicamente, é para... Por exemplo, não estou a fim de dirigir, sei lá, lado Acre até Olimpus. Saca? Você pode vir aqui e escolher desde já. A partir do momento que você liberou o mundo e você chegou nele, você pode vir a hora que quiser. Então, quer ver? Se eu apertar o X, ele vai no Lando aqui. Se eu apertar o Triângulo, ele vai no Embarcar. Então, acho que ele vai fazer o caminho. Se eu apertar o X, você pode ir para qualquer checkpoint aqui do mundo. Tá vendo? Então, se eu quiser voltar para Olimpia depois, eu posso. Mas vamos nos novos mundos, que é a coisa que eu mais estou interessado para ver. Porque temos dois aqui, ó. Temos Toy Box, que é um mundo aí que tem o nível de batalha 12. E temos o Reino de Corona. No caso, um desses mundos é o do Enrolados, da Disney. E o outro, que no caso é o Toy Box, é o mundo do Toy Story. Tô em dúvida qual o mundo que a gente vai primeiro. Não sei, velho. Tô muito em dúvida aqui. Acho que vou pensar... É lógico que a gente vai no mundo do Toy Story primeiro. Eu tô doido para ir nesse mundo. Meu, na moral, velho. Toy Story, cara. Acho que foi o mundo que os fãs de Kingdom Hearts mais esperaram por mais anos para ver, velho. É lógico que a gente vai no mundo do Toy Story, velho. Quero brigar lá do lado do Buzz, velho. Ai, meu Deus, vamos embora. Ah, detalhe. Vocês viram o aviso que deu? Eles colocaram um marcador no nosso mapa. O marcador é aquele negócio amarelo lá. Então vá em direção ao negócio amarelo, tá? O negócio verde, no caso, seria o outro mundo. Vou entrar nesse portal aqui porque fala que ele acelera o processo, né? Oh, delícia. Vou pegar uns tesourinhos aqui. Aqui é acelerada de bosta, né? Mas tudo bem. Tá, eu vou continuar indo embora aqui. Prizes, prêmios. Você obterá prêmios e outras recompensas, beleza. Temos pontos de experiência, pontos de HP e... Itens, Itens Únicos, no caso. Ah, os ícones de Itens lá e Itens Únicos são bem parecidos com o do Kingdom Hearts 2. Então vai ser bem fácil de identificar, tá ligado? Bom, eu vou embora, tá? Não vou focar muito em exploração porque eu quero explorar os mundos, né? Mas a gente vai explorar de um jeito ou de outro aqui, tá ligado? Então não vai ter problema, mano. E também tem um sistema de batalha, como eu falei pra vocês, tá? Eu tentei gravar isso aqui, tipo, numa outra ocasião, só que eu não cheguei mais longe do que esse trecho que vocês estão vendo agora, tá? E tem um sistema também de batalha das gameships que muito provavelmente a gente vai ver logo menos, porque isso é meio que inevitável depois. Mas enfim, é por isso que eu sei dessas coisas e por isso que eu tô sabendo explicar pra vocês, tá? Mas vambora, vambora. Ah, boa noite aí pra todo mundo que tá chegando. Opa, vambora. Eita, tem um portal gigante aqui, viu? Será que vai levar a gente lá pro mundo direto? É muito da hora isso aqui, velho. É muito legal, velho. Deve ter muita coisa pra ver. Agora você pode ir pra uma nova localização. Pronto, chegamos, galera. Ai, velho, que emoção. Ué, 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 que? Ué, ué, que? Nossa, que... Que bronxante. Que jogo maldito. Bom, é, a gente obrigatoriamente vai entrar em batalha aqui. É, ali em cima vai aparecer a barra de vida do chefe, né? A gente tem que dar uns tiros no maluco. E deixa eu ver se eu consigo explicar as barras ali em cima, normal. Barra de HP e barra de dash aqui pra gente dar uma acelerada. Tem que desviar dos ataques do maldito, que não são muito fáceis de se fazer, né? É, a barra de vida dele demora muito pra descer, não sei pra que demora tanto. Parece que esse aqui tá mais fácil do que um outro chefe que o... Na outra gravação eu me deparei com outro chefe, que é tipo uma lua gigante, velho. O bicho tava impossível praticamente, esse aqui tá mais suado. Então, menos mal. Ali em cima tem o score, tá? Pra gente aumentar a nossa pontuação conforme a gente vai derrotando inimigos. Tem um coraçãozinho vermelho ali embaixo, é a quantidade de inimigos que a gente derrotou. Só que como só tem um, aquilo lá não vai subir até a gente derrotar esse chefe aqui, que é o único no caso. Acredito eu. Tem o tempo, que no caso aqui ele tá subindo. E eu acho que tem missões que o tempo desce e vai subir. E o nosso score ali tem um rank, ó. A gente tá no rank C atualmente. Quanto melhor o rank, mais fodas a gente fica, eu acredito. Mas vamos lá, velho. Nossa, o bicho é resistente, cara. Eu acho que esse jogo, ele realmente dá muita importância em questão do equipamento das gamiships, viu. Porque, olha, acho que você precisa de uma gamiship bem ferrada, porque senão você vai passar 3 horas em cada chefe. Pelo menos esse aqui tá rápido e já vai morrer. Ai, ai. Só que me dá tiro, velho. Tá louco? Calma. Muita calma nessa hora. Escaparam os lasers aqui. E os raio lasers. Eita. Emo aqui. Escaparam o estilo. Quase, quase, galera. Quase lá. Quase lá. Agora ele morre. Agora ele morre. Agora ele morre. Pode fazer o que você quiser, você vai morrer agora, velho. Ai, não, 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 não. Quase, vai lá, vai lá, vai lá. Tá lá, mano. Tá lá. Maravilha. Aí, sempre depois de uma batalha, tipo, por exemplo, se a gente tá num mundo aberto e a gente encontrar uma na vizinha, já vai ativar o modo de batalha que a gente vai enfrentar basicamente um monte de nave. É um sistema semelhante pro sistema de RPG. Ok. Conseguimos o rank B. Ah, dá mal. Bê de bola. Bê de bosta. Gamish, eu comprei de você receber uma recomendação. O que é uma recomendação? Não sei. O que é esse troço aqui, velho? Ai. Por que que não tira HP isso? Ai. Deixou ir no mundo dos brinquedos? Quero ir no Toy Story, velho. Ai, meu Deus. Minha primeira vez jogando no mundo do Toy Story, velho. Eu estou um pouco emocionado. Uuuuh, esse mundo vai ser uma delícia, velho. E esse aqui vai ser uma delícia. Vambora. Vambora. Eu não acho que eu vi um lugar mais lindo. Esse aí é o Instagram do Kingdom Hearts, tá ligado? Ai, eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu tô ansioso. O mundo do Toy Story, velho. Ai, meu filme favorito da Pixar, caralho. Que delícia, mano. Que delícia, velho. Cara, o que será? Eu acho que eu vou explorar umas 3 horas. Só o quarto do Andy, tá ligado? Mas vamos ver, galera. Vamos ver. Uau! WTF? Uau! Que? O que é isso, velho? Esse é o... O que? O que? WTF? A gente pôs o jogo errado aqui. Começou a tocar algum final secreto no jogo, eu não sei. O que é isso, velho? Essa aí parece o Riko. Essa aí parece a Kylie. Que diabo é isso, velho? Caraca, velho. Essa é a Final Fantasy? Verum Rex? Ui! Tô propaganda de um jogo no meio do... Ui! 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 Caraca, você não pegou de surpresa, velho. Woody, o que é isso? Eles estão tão lindos, velho. Eles estão tão lindos, cara. Eles estão muito perfeitos, velho. Mano, eles estão muito lindos, velho. Eu vou gritar. Mano, olha isso. Ele está perfeito, velho. Está melhor que o filme, cara. Ele está melhor que o filme, velho. Os aliens, velho. É hora de ir. Está acontecendo alguma coisa aí, velho. Olha o poster, olha tudo, cara. Olha a música, velho. Olha a música. Ai, meu Deus, eu tô emocionado, socorro. Ai, que da hora, velho. Eu não acredito. Mano, isso tá... Desculpa, gente. É muita emoção. Rapaz, mano. Isso aqui a gente já viu essa cena. Mano, eles viraram brinquedos, velho. Próximo, nós temos que proteger a ordem do mundo. 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 Quem vai proteger a ordem do mundo? A ordem do mundo. Cara, isso tá muito lindo, velho. Ok. Vamos no 3. 1, 2, 1, 2, 1. Caraca, velho. Até o efeito sonoro tá igualzinho, mano. Eu vou chorar. Eu vou chorar de novo, velho. Ai, mano, tá lá, velho. Eu nem lembro como é que se joga mais, velho. Eu tô muito distraído pela beleza disso aqui, velho. Caraca, que muito louco! Meu, que da hora, velho. Vamos arregaçar todo mundo aqui. Nossa, que louco! Caraca, um cavalo bundudo no quarto do Andy, velho. What the fuck is this, mano? Rapaz, velho! Tô fazendo uma festa aqui no quarto, velho. Já pensou um moleque que entra aqui, velho, e vê essa cena, cara? Acho que o moleque infarta na mesma hora. Vamos. Só pega um foguinho aí, né? Ai, caraca! Hum! Peraí, deixa eu... Pegar as magias aqui. Ahn, Water. Blizzard. Oh, Flair Force! Bora, bora, Donald. Cara, olha essa música que sensacional, velho. Que música... Mano, olha aquele pôster lá, velho. Mano, que louco, velho. Meu Deus. É, bichão. Como é que você tá, velho? Eu também sei fazer isso. Beleza? Nossa. Parece que ele tá mais OP, esse bicho aí do rai. Nossa! Ah, era um recover. Beleza. Era só isso que eu queria. Ok, seu inimigo manda você voando... Aperte o bolinho. É, obrigado por ser o bolinho. Porque no Dream Drop G você tem o seu quadrado. Muito obrigado. Tô acostumado a ficar apertando o bolinho. Ui, gente. Que emoção! Eu não sei. Espera. Ah, ah! Você parece familiar. Você... Ah, você... Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Ah, ah! Ah! Não, 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 eu quero que eu fosse fazer isso, eu quero dizer, é assim que você é o que está acontecendo Vamos não entrar para conclusões Tem que ser inteligente, Woody Então, você e eles estão muito perfeitos? Forças? Você certamente fez um número nesses intruders Esses são os semelhantes? Nós estamos lutando contra esses intruders por um tempo Eu sabia! Ok, nesse caso, você está bem por mim Meu nome é Woody, coloque-a lá Ei, não, eu sou Sora Desculpa Eu sou Sora Na verdade, meu nome é Sora Bem, eu sou fofo E eu sou Buzz Lightyear Fala-me ele É uma verdadeira honra E eu sou Rex Eu sou o seu maior fã Se você está jogando o seu jogo por meses agora E se você está jogando o seu jogo? Hã? 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 Como assim, velho? Hã? Hã? Ele estava jogando o nosso jogo? Hã? Essa é a maior inserção que eu vi na vida, velho Que bizarro, cara Ele falou que parou no level 47, mas não conseguiu derrotar o Bahamut Como assim, velho? Hã? 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 Sim, são brinquedos Por isso que a gente está assim Hã? Você disse que você tem batalhado esses intruders antes Diga-nos onde e porquê Hã? 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 Bem, você deve ter vindo de algum lugar Hum Hã? Fácil, Buzz O que importa é que eles foram tirados dos intruders de nossa forma Por menos um pouco Não tem necessidade de interrogar eles Sim, Buzz Woody's rape Notado Mas ainda Ei Hã? 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 Não era tão solitário assim Um dia, nós acordamos E nós tínhamos os rancos aqui E ninguém ouviu de dona Ninguém ouviu falar da mãe da Molly ou do Andy Nós continuamos esperando o Andy para vir à casa Você realmente importa dele Eu já estou chorando, eu já estou chorando Ele é o melhor amigo que as crianças como nós nunca esperavam ter Tudo bem, nós devemos começar a olhar Você tem alguma dúvida que podemos continuar? Algumas outras coisas estranhas que aconteceu? Bem... Há uma coisa... Uma coisa grande? Você, senhor! Que coisa? Depois que todo mundo sumiu, os intrusos não vieram Sozinhos Chegaram com um cara vestido preto assim como você Ele é o único brinquedo que a gente viu fora de vocês Organização Tem um cara da organização aí, né? É É É É É Parece que você tem muitos inimigos Nós podemos ter uma sensação de o que está causando toda a estranhidade Você me preocupa se nós lidarmos isso? Eu me desculpe Mas nós não vamos deixar isso para vocês Hã? Não vamos deixar isso com vocês É É Bicho O Woody O Woody vai para a treta O Woody vai para a treta Gosto dele Se nossos amigos sumiram por causa dele, então é problema nosso Por isso que ela adora esse cowboy com uma cobra gigante na bota Qualquer palavra da equipe da RECON Os primeiros reportes de colocamento na cidade, senhor Na Galaxy Toys Então Galaxy Toys é onde nós vamos Ok Vamos para a Galaxy Toys Que é uma loja gigante de brinquedos É para fora da janela e descendo É O telhado Você parece muito gung-ho sobre ir Mas não deveríamos ficar aqui e esperar o Andy? Não deveríamos ficar aqui e esperar o Andy? Você tem um ponto, mas... Nós tentamos esperar Olha, se formos com Sora Ele pode achar uma pista Você está comigo, Buzz? Claro Ok, vamos sair Vamos tirar o Thiago Toys Ah, vamos entrar na A-x Vamos voltar na A-x Você está no T-x Vai Caríssimo O que é isso, mano? Dois Que é isso, mano? Não O que é isso, mano? De novo É muito bizarro estar jogando isso aqui, velho Caralho, que louco, velho Olha os detalhes, olha os posters Desculpa gente, eu vou ter que parar um tempo para admirar isso aqui Porque mano, dá para subir na cadeira? Dá Dá para subir na cadeira aqui Cara, olha que coisa mais linda Calma, não cai não Você sabe o que a gente vai fazer, né? É lógico, né? O rei das selfies aqui Deixa eu tirar uma foto do quarto Já era, mano Olha, estou no quarto do Andy Chupa invejosas Que da hora, mano Rapaz, que doideira, mano Esse aqui me lembra muito O Toy Story 2 do PS1 Que eu jogava pra caramba Acho que é um dos jogos que eu mais joguei na vida Tem um baúzinho aqui em cima Mano, isso é muito foda Muito louco A técnica de voar aqui, ela vem útil pelo menos Vai, mano Será que dá para tirar uma foto para os brinquedos, velho? Cheguei, bora tirar uma foto, gente Bora Vamos lá, vai Faz alguma coisa, Buzz Buzz está puto Pronto, agora sim Está perfeito, velho Cheguei aí, Rex Entendi isso aí Ô, Rex Você não quer tirar foto, não, velho? Deixa eu tirar uma só de vocês, né? Só de vocês Mas ele é peço aí, velho Ai, que louco, mano Tem coisa aqui, ó Meu, que emoção, velho Está aqui Vamos prosseguir, velho Senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro Isso aqui é o que? Mapa? Cara, que da hora, velho Que da hora, mano Vamos sair aqui pelo telhado Ixi, já saímos na treta, velho Essa música é muito boa, cara Cadê a galera tretando? Aê, agora gostei, velho Todo mundo tretando com nós, ó Olha as barrinhas de vida deles, mano Ô, Woody, velho Caralho, ele está com o chicote igual no jogo, velho Quero ver eles atacarem Eu vou ficar vendo eles atacando, velho Olha lá, Buzz Nossa, o laser do Buzz funciona mesmo, velho Olha lá, mano, que louco Que da hora, velho Opa, já vou cair com o estilo aqui, ó Chablau Nossa Deve ter acertado ninguém, mas tudo bem A emoção já conta Cara, que louco, que louco, mano Que louco isso aqui, velho Esse jogo está maravilhoso, velho Eita, porra, já vou morrer? Caraca Já estava moscando aqui Pera aí Nossa, dá para pular um trampolim aqui, viado Opa Vamos ao Fire Force aqui Que da hora, velho Eu sei que eu devo estar com um sorriso idiota na cara, mano, o tempo inteiro Mas não tem como, velho Esse cavalo aqui a gente não controla não, pelo visto Então Só vamos esperar Vamos lá, gente Regaço aqui, ó Ai, esqueci que eu estou sem magia Valeu, Donald Nossa, olha o Woody sentando o cacete, mano O cara, velho Mas ele já foi para o pau lá também Ele foi e voltou Muda de ideia Estranha, esses inimigos agora a gente pode atacar aqueles pela frente, né, mano? Antes a gente não podia, não Fusion Spin, ó Ele já liberou uma habilidade nova Goofy Bombardier Vamos bombardear todo mundo aqui, ó Que louco, mano Vou carregar mais esse Counter Shield aqui Se bem que eu não quero essa aqui, eu já queria outra Vamos lá para a Shooting Star, velho Double Arrguns Ah, é que eu liberei, né, velho Isso aqui eu não tinha visto ainda É a que a gente liberou em Twilight Zone Caralho, mano O bagulho vira uma arma, mano O bagulho vira uma arma, velho Ó Peraí, isso aqui parece a Wisdom Form, velho Isso aqui é a Wisdom Form, né? Ou eu estou ficando louco? Isso aqui é muito parecido com a Wisdom Form, velho Magic Launcher Consegui soltar esse aqui, pelo menos O que é isso? Nossa, velho Rapaz Caraca, ele ataca várias magias, é isso? 30 Guard? O que é isso aqui? Eita peste Meu, a gente topei demais, velho Liberamos até o navio pirata aqui, velho Tem mais inimigo? Cara, a rua, velho A gente está na... Opa, tem um símbolo aqui, velho Oxe Não quero selfie não, Sora Eu também não quero compartilhar no... Obrigado Ele não pegou, né? Tem que pegar só um... Pronto Pronto Obrigado, você também Ficou linda, velho Ficou linda igual você, pateto Ah, a gente pode explorar a rua aqui Cara Vocês estão... Vocês estão notando, velho A quantidade de detalhes, de beleza que está nisso aqui Acho que aqui já é para a gente ir para o outro mundo, já Olha isso, velho Cara, isso aqui está parecendo a Toy Story 1, velho Esse aqui é muito lindo, velho Esse aqui é muito lindo, velho É muito, muito, muito lindo Meu Deus, velho Rapaz, velho Cara Para mim, eu já estou realizado, velho Eu já estou realizado, o mundo pode acabar aqui, velho Mentira Eu ainda tenho que explorar mais porque tem ainda uma parte inteira para ser explorada no bagulho Galaxy Toys Essa loja é nova, ela não tem nos filmes Seria legal se a gente tivesse tipo um celeiro de brinquedos do UOL Seria top Mais top ainda Olha que paraíso, velho Ei, por que aquele brinquedo não se move? Acho que ainda não aprendeu Aprendeu o que? Demônio O primeiro dos Xehanortes Eu estou tão honrado que você me lembra O Xehanortes mais novo Como que ele voltou para cá? Ele não voltou para o tempo dele? Muitas perguntas, velho Pouco tempo Nossa, que maldito Já chegou assim Olha os efeitos sonoros, que legal Oh, não Ele pode mover Legal Legal Nossa Tem umas trevas que estão perdidas e precisamos recuperar A maneira é que Ok Eles fizeram uma cópia desse mundo E separaram os dois mundos Uma cópia desse mundo Tá na Dorga de novo, velho Cheirou cogumelo de novo Ninjas, velho Muito ninjas Tá óbvio, né Buzz? Acho que temos nossa resposta Nossa Cara, ele corre igualzinho no filme, velho Hum, entrar nos robôs Nossa Vai virar o MegasXLR Alguém lembra desse desenho, velho? Vamos dar uma de MegasXLR, velho Virar um Transformer Olha a música Aqui no hardzone Só que é mixada Cara, eu adorei o fato deles colocarem músicas de todos os jogos Só que é mixada Eita, peste Já tá assim? Caca, que doido Quando você estiver no Gigas Use o analógico para se mover Lógico direito para mirar nos inimigos E R2 para atirar Tá, barra de HP, beleza Tá, barra de HP tá ali embaixo Se acabar o Gigas vai parar de funcionar E você será jogado do cockpit Energy Guard Segurar o bolinha Vai ativar o Giga Booster Ok Aperte os botões para fazer várias ações Quando você derrotar o Gigas dentro do Galaxy Toys Você pode entrar apertando o Triângulo nele Tem três tipos de Gigas Cada um com habilidades únicas Que da hora, velho Bom, vamos poupar então, velho Vamos poupar, maluco Ó, xablau, velho Nossa, louvou Mano Os controles disso aqui estão muito bons, velho É muito bom controlar esses Gigas, cara Nossa, o bicho é resistente, hein Para de bater nos meus amigos, seu puto Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui, que vai ser você, né Pronto Pera aí Deixa eu derrotar os pequenos aqui Ah, ele tem o dash aqui também, ó Ele vai dando o dash para os lados Para cima, para baixo Beleza Cara, que louco, velho O BOG virou um Transformers.ez, cara Olha isso Morre, morre Morre Cara, isso aqui está parecendo um pouco Um Batmóvel do Batman Não sei porquê que eu estou lembrando disso Ó, a gente voa, mano Cadê a barra? Ah, a barrinha está lá do lado esquerdo Aquela barrinha amarela, ó A gente pode voar também Pronto O UD upou, velho O UD... Acabou de upar, velho Vou atirar em vocês aqui de cima, ó Xablau, mano Xablau O Bans também upou, velho Aqui a gente é tudo doido, mano Sai da minha cara Opa, calma Sai fora, sai fora Meu, já pensou você entrando em uma loja de brinquedos e você ver isso aí acontecendo? O que você faz? O que você faz? Você queima a loja? Você entra num desse e sai pisando em todo mundo? O que você faz, velho? Giga, mano Cara, eu acabei de perceber que o Gigas... Morre, morre, filho Eu achei que você tinha morrido já Cara, eu acabei de reparar que o Gigas, eles são do tamanho de uma foca em pessoa, velho Aqui, ó, os caixas, ó Eles são do tamanho de uma foca em pessoa, por isso chama Gigas, cara Que doideira, velho Opa, 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 opa Não vai me pegar, não vai me pegar, não vai me pegar Vai, velho Sobe? Não consigo mais subir Ah, agora eu consigo Essa música é muito louca, velho Pronto, maluco Tá lá, tá lá Tá lá, velho Eu pegaria a pipoca e ficava de plateia, entendi Nossa, da hora, eu gostei desse Gigas, maluco O bagulho é OP, velho O bagulho é OP, mano Pronto GG, velho Não foi colocado no modo de batalha por acidente Aquele cara diz que fez uma cópia do mundo real? O que isso significa? Significa que dividiram esse mundo em dois Seus amigos no mundo e a gente no outro Somente um dos mundos é real E o outro é muito convincente Você não pode ser sério Isso é verdade, você é de um videogame O Buz sou eu na vida Você não tá falando sério, né? Na realidade, você não pode dividir mundos O Buz sou eu na vida, mano Meu, os caras dividiram o mundo Eles dividiram o mundo em dois Tipo, fez uma cópia do mundo e os amigos deles estão em um e a gente tá em outro Oi! Isso explicaria porque o seu laser tá funcionando O de dano é aquela zoada Mas isso só significa que esses estrangeiros são parte da delusão E eu digo que é hora de partilhar e ir para casa Mas nós fomos amigos, não estrangeiros Oh, tadinho Olha, eu entendo que isso parece estranho Mas nós sabemos que algo está errado com esse lugar Nós devemos ficar juntos A Sora tá certo Eles ajudaram com os intrudores Então eles podem ajudar a encontrar nossos amigos Eles não estão lá para nós até agora Você não pode denunciar isso Vamos lá Cada garoto merece um cheiro É verdade? Diga isso para aquele brinquedo Diga isso para aquele brinquedo Dino-napped! O Rex foi raptado! O Rex foi raptado! O que é isso? O Rex foi raptado! O Rex foi raptado! O Rex foi raptado para o segundo andar, senhor! E o porquinho os aliens são a MIA! E o porquinho os aliens sumiram! Nós temos que encontrar eles! Por favor, deixe-nos ajudar! Oh, Buzz! Você realmente acha que podemos salvar nossos amigos de nossa própria? Nós não chegamos muito longe antes Nós temos que tomar toda a ajuda que podemos conseguir Não se preocupe! A Sora pode ser desculpa! E o Donald grumpia muito! É verdade! Mas você pode confiar em eles! Eu suspeito que você também! É verdade! Você sabe? Ele sabe? Vê? Eles não parecem mal! Eu estou certo, Buzz? Ok, foda-se! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! E ainda continuo duvidando disso Eu vou trabalhar com você até acharmos nossos amigos O Buzz está meio grosso Obrigado pela ajuda! Sora! Donald! Goofy! Minhas drogas vão voltar para o campo, senhor! Esses soldadinhos são muito massa, velho! Eles são muito massa! Eu tenho o balde de soldadinhos aqui também, velho! Que tem vários! É muito da hora! Esse assento! Vai ser mais difícil! Muito mal que não estamos presos a um foguete! Pena que não estamos presos a um foguete! Ei! Você acha que poderíamos usar isso? Oh! É perfeito! Vamos lá, pessoal! Perfeito! Vamos embora, rapazes! Cara, a transição de cutscene para jogo é muito perfeita! Ah! Eles ficam esperando aqui, ó! Podem ficar à vontade! Eu vou dar uma explorada! Eu mereço! É uma porra numa loja de brinquedos gigante, velho! Vamos sair voando! Voando e dando dash! Voando e dando dash! Olha os robôzinhos aqui, ó! Que bonitinho! Deve ter algumas... Julia! O que que é Julia, velho? Julia! Entendi! Deve ser uma cópia da Barbie! Vamos ver se a gente acha alguma referência aqui! New items... Com certeza deve ter! Acho não, né? Deve ter alguma coisa em algum lugar aqui! Vamos correr pelos brinquedos! Porque a gente é swag pra caramba! O que que é isso? Yan Yan Café! Kawaii Dezu! Gigas! Eu acho que não tem nada de mais aqui! Não que eu esteja vendo pelo menos! Tem alguma coisa nos caixas? Tem uma comida chinesa aqui, velho! Queijo! Não, não, não! Pera, pera! Agora eu preciso parar pra pensar! Quem é que abre uma caixa de comida chinesa e acha queijo aí dentro? Como, velho? Tem que ter yakisoba, velho! Tem que ter frango teriyaki, mano! Tem que ter uns bagulho assim, velho! Inclusive falar nisso deu fome! Eu vou ficar quieto, eu vou continuar aqui! E essa parada aqui? Ok, só umas paradas a mais! Tá, eu acredito que aqui já seja... Ah! Tem um save aqui, ó! Um save safadinho! Mano, olha essa iluminação! Que da hora, velho! Olha! Entendi! Ó! Referências, mano! Caraca, que da hora! Achei a primeira referência! Vou ter que tirar uma foto disso! Vou ter que tirar uma foto disso, velho! Duas! Uma selfie também, velho! Vira! Ó! Caminhão do Pizza Planet, velho! Como é que... Ah, é! Parece aí, Donald! Pronto! Já tirei, velho! Pode ficar de boa! Mano, esse caminhão ele tá em todo canto, velho! Cadê a loja de brinquedos dual aqui também, velho? Bom, vamos continuar, gente! Eu disse que eu ia me empolgar nesse mundo, velho! Eu falei, velho! Referências, mano! Referências, cara! Altas referências everywhere! Vamos... Vamos fazer o caminho aqui porque eles estão esperando a gente já! Quem será que tem no segundo andar? Diga, isso parece um caminho! É, realmente parece, cara! Legal que eles têm uma inteligência artificial muito boa, tá ligado? Eles seguem a gente, eles ficaram esperando, agora estão seguindo a gente... Vocês são lindos, cara! Vocês são lindos! Agora vamos embora de vez!